Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O volante Tietchê marcou o gol da vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Newton Santos, que colocou o Glorioso, pelo menos momentaneamente no G8 do Campeonato Brasileiro 2022. Após a partida, o jogador celebrou o feito e revelou uma história curiosa. Primeiramente é agradecer a Deus e a minha família. É meio clichê, mas eu vim para cá debaixo de uma promessa na qual fiquei sabendo há um bom tempo atrás, que eu jogaria num clube, numa cidade que tinha praia. Confio demais no Deus que eu sigo, estou muito feliz por isso, revelou Tietchê em entrevista ao Sport TV. O camisa 6 alvinegro celebrou o resultado em casa, após duas derrotas seguidas do Botafogo atuando no estádio Newton Santos. Precisávamos muito dessa vitória, vínhamos batendo na trave diante da nossa torcida, no nosso estádio foi difícil. Passou de novo pela nossa cabeça quando tomamos o empate, de novo aquela história, mas conseguimos reverter. Saímos com uma vitória importantíssima. Tenho certeza de que meu pai está muito feliz agora. Encerrou Tietchê. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.